Eu converso agora com uma das duplas de maior sucesso deste país, sabe quem? Guilherme Santiago. Estão completando aí 22 anos de carreira, demorou tanto pra vir pra Alta Araguaia. Seja bem-vindo. Ah, coisa boa, né? Ele tá em tempo ainda, né? Somos uma criança ainda. Que bom, ficamos felizes de poder estar aqui com vocês, desfrutando aí das coisas boas da região. A gente sempre ouviu falar bem aqui da cidade, da região. Então hoje vamos retribuir esse desejo do público e o nosso de nos encontrar. E vamos retribuir isso em show hoje. Ok. Santiago, seja bem-vindo. Obrigado. Cidade maravilhosa, terra boa, turística, cheia de cachoeira. A gente tem vontade. Como diz o Guilherme, ele é doido por cachoeira, a gente também é. A gente também vai passear mais da próxima. Fica pra próxima. Ok. Guilherme, vocês estão sempre inovando, acompanhando aí a pé, o novo, parece. E como é que é pra estar tanto de tempo aí na estrada e fazendo sucesso, que não é tão fácil assim? Bom, eu acho que a gente costuma dizer que a gente trabalha bastante, né? A gente faz muita pesquisa, procura estar sempre tentando o máximo de sintonia com o público possível, né? Trazendo sempre o diferencial, a música diferente, aquilo que vai impactar as pessoas e que vai trazer um som agradável, uma mensagem boa. Então a gente trabalha muito, pesquisa muito pra poder estar sempre trazendo. Eu acho que o que faz a continuidade de um artista ou o lançamento de um artista é uma boa música e é isso que a gente procura fazer, uma boa música. Certo. Bom, eu quando digo o novo, eu estou dizendo que vocês estão buscando também essa pegada do universitário. Mas o forte da dupla também é fazer com que os corações apaixonados fiquem mais apaixonados. Essa pegada do romantismo nunca vai faltar na dupla Guilherme Santiago, é isso, né Santiago? O romantismo, eu tenho falado sempre que o romantismo ele é mundial, né? Então música romântica ela pega todo mundo, melodia ou a letra. Mas a gente gosta de fazer um pouquinho de cada coisa. O alegre, o descontraído, o modão sertanejo e o romântico. Ok. Guilherme, a gente vê essa estrutura. Hoje eu estava vendo aqui o pessoal passando som, mas no início não foi assim não, né? Não era tão fácil hoje, com todo esse glamour não, né? Ah, claro, né? O começo, eu acho que todo começo é de acordo com o momento, com a época, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer um show com grandes estruturas, né? O equipamento hoje é um equipamento diferente, né? Facilita muito o trabalho dos artistas. Mas teve coisa pior, eu acho que na época do Milionários é Rio, na época do Tchão Carreira era pior um pouquinho. Então nós estamos em lucro, desde quando a gente começou está tudo em bom. Tá certo. E como é que você, o Santiago, juntamente com o Guilherme aqui, vê o sucesso das mulheres hoje na música sertanejo? Eu acho muito bacana, né? Falando em Maiara Maraís e Maria Mendonça, elas são merecedoras, né? São grandes compositores há muitos anos e cantam de verdade, né? Cantam muito. As Maiara, que eu costumo dizer, elas cantam de verdade. A Mendonça já está fazendo um estilo mais brega, um brega sertanejo bem brejeiro, bem bacana, bem sofredor. Então, assim, palmas para elas e muito mais sucesso. Ok, então só para fechar, como é que você escuda essa questão do repertório no palco? Por que são muitos sucessos? A gente procura trazer os grandes sucessos do Guilherme Santiago, né? Aquilo que a gente, dentro das pesquisas que a gente faz, aquilo que o público gosta e tem vontade de ouvir nos nossos shows. Apesar de ficar muitas músicas de fora, né? Que também eles gostariam de ouvir, mas o show tem um tempo e uma quantidade de músicas, né? Porque seria impossível cantar os grandes sucessos do Guilherme Santiago num show só. Então, que bom que a gente já tenha essa oportunidade. Mas é um mix que a gente faz aí de grande sucesso e, com certeza, o pessoal canta da primeira até a última. Ok. Bom, Santiago, foi um prazer falar com você. O pessoal está pedindo para a gente dar uma parada, não uma pausa, né? E realmente tem que ter, porque o pessoal da imprensa também tem muita gente aí. Segura só um minutinho. Foi um prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo aqui de Atoraguaia. Eu senti você mais cedo hoje falando com os vendedores, com os ambulantes. Sucesso para eles hoje e a gente está aqui para dar alegria para vocês. Muito obrigado pelo convite. Ok, Guilherme, continue emocionando o Brasil e as pessoas. Tá bom. Será um prazer sempre cantar e alegrar vocês aí. Prazer e obrigar um para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.